Alô Nação Rubro Negra de todo o Brasil Um vídeo hoje, rapaz, com ele que é polêmico Ao mesmo tempo ele é engraçado Foi craque, foi pitbull em campo Honrou o manto sagrado Grande fera Douglas Silva Para os mais íntimos, galera de Padre Miguel Alô Padre Miguel, alô Vila Vintém O nosso CNI, a costela do bafo do CNI Grande Douglas Silva Galera, se diverte aí com essa fera Que fez história pelo Mengão dentro de campo E tem muita história pra contar E muita resenha aí pra dividir com a nação Urubu 81, espero que vocês gostem aí Cagueta pra gente aqui O que o treinador tava falando pro jogador na beira do gramado Que você foi lá, ó Porra, saciado aí, mano Até hoje, avisou lendo socorrido Na semana que antecedeu o segundo O segundo jogo Vazou aquele áudio do Geninho Pedindo pra Pra não deixar o Felipe jogar Porque o Felipe tava machucado Que era pra dar uma chegada no tornozelo dele Pra tirar ele do jogo Esse áudio vazou aí Na quinta-feira ou sexta-feira No treinamento O Abel reuniu a gente no vestiário E falou que não era pra nós Entrarmos nesse assunto Pra não falar nada sobre O que foi vazado Só que a gente, entre nós, jogador Falando, irmão Toma lá, dá cá, irmão Se vier de lá, vai tomar daqui também Pô, irmão Já nem gostava, né De choque O Abel Tinha me pedido Pra fazer a marcação Homem a homem Com o Beto, cara Só que Tem uma história aí legal Que é o seguinte Eu vi o Beto jogar Eu queria ser igual o Beto na época Eu tinha o Beto como um dos ídolos Aí Pô, no lance do jogo O Beto Sai correndo Pra lateral A gente sai do meio de campo Aí ele vai correndo Aí eu chego correndo atrás dele Quando ele para do lado do Geninho Eu olho pra cara do Geninho O Geninho O Geninho olhou e falou assim Eu falei Eu falei que ele ia pegar vocês Aí o Beto vai falar Pô, tinha que ter um jogador igual E ele do meu lado Agora é um cara que tá estudando Qual o objetivo? É a educação física que você tá fazendo? Tô Tô fazendo educação física de bacharel Tô no terceiro período Pô, tá tirando nota baixa pra caraca Na faculdade, cara Tu Tá tirando nota baixa? Acabei de postar Fiz uma prova ontem, rapaz De doze Porra, não vem de caô pra cima do garçom urubu, não, filho Alan Olha nos stories aí Eu postei tudo, cara De doze questões Eu acertei oito É Aí vem aquela pergunta, né Porra, por que que tu errou essas quatro, filhão? O que que tá acontecendo com você? Duas por falta de atenção Porque eu respondi errado E eu li a resposta E essa parada da costela Deu certo Comecei com dez quilos de costela Pra um grupo de amigos Se encontrar nas eleições Dez quilos de costela Duas caixas de cerveja Seiscentos ml Acabou tudo Em duas horas Cheguei em casa Peguei a nota da costela E a nota do depósito Que é aqui do lado Depósito do Cícero Retirei o valor Da costela E retirei o valor da cerveja Vi que tinha um Sobrado um dinheiro bom, cara O lucro foi bom Aí no final de semana seguinte Eu voltei a fazer Com dez quilos Aí Passou um mês E eu comecei a colocar Vinte quilos de costela Aí fui fazendo Aí já Arrumei um freezer Coloquei Uma quantidade a mais De cerveja O ponto que Que é aqui no Ponto Chique O Mauro Cobra Me cedeu o espaço lá Que era Aqui na China Da rua onde eu moro Também foi outro cara Que O Mauro Cobra Me viu criança Ele frequentava muito A rua P Ele sabe da minha história Conhece a minha família Meus tios Me ajudou também bastante Pô e deu certo Deu certo Tô aí Vou fazer Seis anos já De costela no bafo Hoje trabalho com Cinquenta quilos Delivery Costela no bafo Antes era Costela no bafo Do Zenir Aí um amigo meu O Vanderson Taco Berry Lembra o Taco Berry Academia de Polícia Muito igual Uma vez eu e Vanderson Tomando uma cerveja Lá em Vista Alegre Uma pelada Que tinha lá Quinta-feira Ele foi e falou Pô cara O Zenir é conhecido Aonde? Falei Pô lá em Padre Miguel Todo mundo conhece o Zenir Ele cara Tu jogou no Flamengo Tu jogou Tu é campeão brasileiro O Douglas Silva É conhecido no Brasil todo No mundo todo Se colocar na internet Se colocar na internet Senir Não vai aparecer nada Se colocar na internet Douglas Silva Todo mundo vai saber Quem é Aí foi quando eu mudei De Costela no bafo Do Zenir Eu mudei pra Costela no bafo Douglas Silva Aí foi quando veio O pessoal da imprensa Rolou essas entrevistas aí O Flamengo já atrasava Muito salário em 2004 Joguei no Flamengo Por amor Por ser flamenguista Não joguei por dinheiro Mentira Todo tempo? Um ano? Eles atrasavam muito? Três meses Aí três meses Pra não completar os três meses Eles pagavam um Porque nessa época Com três meses O jogador podia entrar na justiça E ganhar liberação Salário atrasado Premiação não paga Bicho Quando ganhava jogo Não pagava Eu costumo falar que Eu não sei se eu fui o único Mas eu vou responder por mim Eu joguei no Flamengo Por ser flamenguista E Eu acho que Quando Eu não renovei o contrato Teve uma troca de De treinador Diretoria Se eu não me engano Aí os caras Me ligaram Um dia antes da apresentação Acho que ia se apresentar No dia 5 de janeiro Me ligaram no dia 4 Dizendo que eu não ia mais Fazer parte do elenco De 2005 Caramba Aí eu Voltei pro ato E mesmo assim Você tinha o desejo De continuar Sim Eu não comprei nada Do Flamengo não Eu saí Com o Flamengo Me devendo Fui pro Grêmio Na época O diretor financeiro Acho que era o Anderson Barros Era não Era o Anderson Era o Anderson São Barros E depois foi pro Botafogo Figueirense O Gordinho Eu lembro de Ligar pro Flamengo Falar com o Anderson A respeito dos meus salários Que ficou pra trás Eu fiz acordo Verbal Com ele Não botei na justiça Não botei na justiça Não Arrumei advogado Chegar no Flamengo O clube de maior torcida Do Brasil Ou do mundo Porque nós Flamenguistas Nós somos espalhados Pelo mundo todo Vestir a camisa do Flamengo Jogar no Maracanã Conquistar títulos Pô Tá dividindo o vestiário Com jogadores Que Pô O Zinho Já tinha sido Pentacampeão brasileiro Quando eu vi o Zinho No Flamengo Falei Caraca Agora eu vou jogar Do lado do cara O Felipe Tinha engolido A alma Do Garrincha Porra O que é aquilo Que deu no Felipe O Felipe sempre foi habilidoso Mas 2004 Todo mundo sabia Pro lado que ele ia E saia costurando Ninguém parava Foi o ano dele No treino também era assim? No treino era assim também? Era Era Caralho O moleque enjoado demais Com a bola Dia de jogo O Felipe Escolheu o jogador Pra dar caneta É mesmo Ele pegava A caneta Naquele ali Porra Dava a caneta Aí você chegou No Flamengo Como é que Você chegou no Flamengo Depois disso tudo aí Campeão brasileiro No Atlético Essa passagem De Bangu Como é que foi Essa proposta? Quem te levou? Como é que foi Essa parada? Eu vim A pedido Do Júnior Maestro Meu regido E na época O Abel Que padrinho Por isso que eu falei Que eu tenho que pedir Porra Até é doido E na época Como é que foi a parada? O Abel Era o treinador Nesse ano E ele tinha sido Meu treinador No Atlético Em 2002 2002 foi o meu Melhor ano lá Jogando E o Abel Fez um pedido A história Que O Júnior ligou Lá pro CT Cara Eu tava Recém operado Tava fazendo Terapia Com transição Pra ir pra campo Aí o Bolinha Massagista Chegou na sala O ADM Falei Eu fui atender Eu Falou Fala Douglas Aqui é o Júnior Fala Júnior Bom dia Tudo bem? Tudo Pô Douglas É o Júnior Fala Júnior E aí cara? Que Júnior? Pô Quando falou Eu tô gelando Pô Meu irmão Falei Fala Maestro Caralho Nós temos interesse Vou voltar com você Pra jogar aqui no Flamengo Falei Posso ir amanhã? Quando O doutor Haroldo Foi lá Me retirou Quando eu cheguei Quando o doutor Júnior me contou Ele falou Cara Faz o seguinte Vou te dar essa oportunidade Você escolhe Ou você joga futebol Ou tu vira bandido Falei não Vou ser jogador de futebol Só que Ah que maneiro Eu tinha Na época Eu tinha que assinar Liberdade assistida Alguma coisa desse tipo Não lembro Só que Não adiantou nada Eu fazia muita merda Aí fui de novo O doutor Júnior me pegou Uma vez Eu fazendo merda Na rua brigando No bairro do Bangu Ele passou com o carro Na hora que eu tava brigando O Bangu Atlético O Bangu Atlético Aí tem o doutor Jonei O doutor Haroldo O doutor Rubinho A rapaziada do ano Lá de 96 do Bangu E o Alfredo Sampaio Que o Alfredo Quando eu saí O Alfredo falou Ó esse garoto aí Tem potencial Ele foi Foi nessa época Do juvenil Pro profissional Como é que foi A tua adolescência Sinceramente Não tem ninguém vendo não Eu e você Fez muita merda Porra Cara Eu era Separa 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 A pior Precisa contar toda a nossa Senão a gente vai ficar até amanhã aqui Conta uma merdinha aí Da adolescência Só uma Pra galera saber Que bom Eu tava em casa Deitado Aí não tinha dinheiro Pra ir pro baile Isso foi uma sexta-feira À tarde Ou baile à noite Qual baile? Qual baile? Nessa época era o baile do coleginho Chaparral Virajar Só baile bom, né? Porra Eu não tinha dinheiro Pra ir pro baile Cara Eu tava em casa, mano Pô Fui pra rua roubar, mano Fui assaltar um ônibus Fui preso Que? Puta que pariu Tudo fez não Jura? Caralho, moleque Tinha 16 anos Caralho Qual foi o ônibus? Fui lá na Avenida Brasil, cara Eu saí daqui Peguei o 392 Fui até lá Melhoral Fui lá em Badalupe Visitei minha avó Minhas tias Aí na hora de vir embora Tava armado Mas aí ficou quanto tempo lá? Ficou onde? Pai de Severino? Foi Fui pro Pai de Severino Fiquei lá Quase um mês Agora a pergunta que não quer calar Não fica em cima do muro não Porque eu te conheço Sei que tu é brabo Tu não é de ficar em cima do muro Sempre foi flamenguista, irmão? Sempre 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 Frequentava Já ia cair a live aqui agora sem querer Só cair o time Ia dar mó merda aqui agora Então, eu sou Frequentador de geral, né? Na época eu tinha 14 Eu comecei a ir pro Maracanã em 94 Ia fazendo algumas aventuras pelo trem, né? Ia surfando no trem, cara De Padre Miguel até Maracanã Imagina Ia ver o Sábio jogar em 94 Sim, sim, pô Peguei a geração E o meu primeiro jogo foi um Foi um Flamengo e Vasco, cara Na geral Não vou nem perguntar Se o Flamengo ganhou, né? Claro Ganhamos de 1 a 0 Ah, pô Lógico, pô Lembra quem fez o gol, não? Eu não tenho certeza Se foi gol do Dejaí De fora da área De Dejaí dava umas pedradas De fora da área Espero que vocês tenham gostado aí Das histórias, né? Do Douglas Silva Que figuraça, né, rapaz? Isso é uma fera demais Galera que quiser conhecer A costela do CNI Lá em Padre Miguel Zona Oeste do Rio de Janeiro A melhor costela no bafo Do Rio de Janeiro Valeu, galera Saudações, rubro-negras Oeste do Rio de Janeiro